Tinga da terra, por mim ninguém passa Fanta No baby, fica na casa da tua mãe Fica na casa da tua mãe Fica na casa do teu pai 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 Fica na casa da tua mãe Fica na casa do teu pai Fica na casa do teu pai Olhe da susu Susu O olhe da susu Susu Olhe da susu Susu Olhe da susu Susu O olhe da susu É nhanhôs Tozoya É nhanhôs tozoya Tozoya É tabulema na banda É tabulema na banda É tabulema na banda É tabulema na banda É tabulema na banda